TROVAS LIBERADAS TROVAS LIBERADAS TROVAS LIBERADAS A Irelia que baniou sim gente LAY TROVAS LIBERADAS TROVAS LIBERADAS LIBERADAS COFFEE SHARMS LIBERADAS 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 Si Please LLEG A Por que essa porra tanca tanto, hein? Gente, a pergunta retórica. Por que que ele tanca tanto, o chat? Ah, porque ele tem shield. Ah, porque ele tem poção corrupta. Eu sei. Por isso que é uma pergunta retórica. Ah, não. O que é isso? O que é isso? Esse cara não sabe jogar de Victor, Lissa. O problema é que fica estacando esse klepto aí, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela mata ele? O cara nunca jogou de Victor. Eu acho que se eu fizer perma-push contra ele, é de boa lane. Late game. Eu queria mandar... Eu queria conversar com esse Victor, cara. Sério. Eu queria entender a perspectiva dele, mano. Tipo, ô Victor, pode trocar uma ideia aí? Vocês acham que eu posso fazer isso? Sem ser rei de tal. Falar pra ele. Ô Victor, notei que tu... Sabe pra entender o motivo, sabe? Não, sem criticar. Sem ir na criticância. Nossa, ele não sabe jogar. Impressionante. O amor tá vindo aqui. Eu queria ir na level 6, mano. Escado, eu vou ser seu lado. É, eu vou ser seu lado. Vou vazar. Gente, não há, mano. Olha esse cara. Ele não sabe jogar de Victor. Que engraçado isso, mano. Tá vendo? Ele não sabe jogar de Victor, cara. Que isso, mano. Como é que pode? Por que ele virou tanto meta? Vocês acham que ele teria sobrevivido se ele não tivesse ido pela torre? Ele foi pra torre porque ele aceitou a morte, não. Ele aceitou a morte, não? Ele poderia sobreviver? Eu não sei. Eu não presto atenção. Ele pegou o Victor first pick. Você acha que esse cara sabe que o Victor pega o Victor que é bom contra o Urgot? O Atrox. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Será que o Victor vai me matar aqui, o Amomo? Saber picar não quer dizer que sabe jogar Esse é meu ponto, o cara não sabe jogar nem picar Por que o motivo? Por que pegar Victor? Porque o Victor do Brão, já vi mano, é o mesmo do Suporte Ele tá de Brão Se eu tiver de Lulu, eu tava falando algo Ele tá de Brão, legal Não é tão meninos assim Hum, eu só dou um segundo de usar meu Q. Desgraça de último. Desgraça de novo e eu não posso saber o que eu posso saber. Esse jogo tá muito engraçado, mano. Tipo, olha os links dos caras. Diogo, a Nidalee. Tá jogando de quê? Nidalee. Do outro lado a gente tem o Aiema, a Sedmumi. Tá jogando de quê? A Mumu. Não sei porquê, mas tá indo com essa guerra dos Monohiris. Ei, Irelia. Olha a Irelia do Top Farming. Como joga bem essa Irelia. Talvez eu vou deixar meu amor em um passado que ainda estou sonhando. Nunca, vocêuste sensibilizando, talvez eu iria falar com meu amor embaixo com você. Essa Irelia é que banhou meu Simjid. Talvez eu iria falar com meu amor Ohio com você, anciar, understanding, amarê y!!! Talvez eu iria falar com seu amor embaixo em você... Talvez eu iria falar com sua amor, né? Talvez eu iria falar com meu amor em que existia o meu existem. Talvez eu iria falar com minha amor em que比 onicas que foram crescendo. Proижável ser� por parecido, Como desejar. Sua equipe destruiu uma dor. 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 Não, 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 não. Merda Não achei que o Lúcia tivesse aqui, mano Olha, olha esse stun Daqui até aqui, hein Olha como esse cara joga bem, hein Chapéu o nick dele Joga muito 141 de farm É, nesse esse lado não, chat Vai puxar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caramba 1-5 para 4-5, hein Um boneco realmente forte É isso aí. Quase. Eu ter dado um alto ataque a mais e ter matado ele. Ele me ultou a Momo. Eu queria honrar ele, mano. Eu tenho um alto ataque a mais e ter matado. Eu queria dar parabéns pra ele mesmo. Ele deve ter mutado todo mundo. Eu fui ignorado, não. Acho que ele mutou com o pessoal dar dano rage nele. Até conta dele, mano. Aí foi pra farpar o Victor. Mi, 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 escreveu o Victor. Mano, vocês tão perdendo. Deixa eu fazer aqui SS. Bora juntar. Eu queria juntar minha e é. Mi, 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 mi. Talvez ele foi o mi, mi, por causa da Momo. Eu vejo que tá chato. Tá indo entrar raivosa. Tá louco, mano. O raivosa é um lixo de item. Ó o Victor. As coisas que nós achamos que precisamos de fazer. Passem-se agora. As coisas que eu acho que precisamos de fazer. As coisas que eu acho que precisamos de fazer. Eu deveria dizer adeus? Gosta essa calça, vai dar certo Eles sabem Eu acho que você é tudo que eu nunca esperava Talvez eu venho também Talvez eu não pare tente Eu sou tudo que eu aprendi Talvez eu tenha escutado Talvez eu sinto Talvez Você fala Talvez eu tenha e o que eu tenho Talvez eu tenha eu não Se inscreva. 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 Se inscreva.